Muito bem, nós estamos aqui no bairro Fazendinha, estamos aqui na Fazendinha e nesse momento aqui a gente mostra mais uma praça em construção aqui ao lado da UBS, ao lado da Unidade Básica de Saúde da Fazendinha. Olha só, os trabalhos já estão aqui bem adiantados, a gente observa aqui que já estamos observando alguns trabalhos já sendo realizados e aqui é mais uma das praças que ganha a marca de receber o piso intertravado, nos pisos mais desejados da cidade de Caxias e aos poucos essa praça vai ganhando forma. Ela fica aqui ao lado da Unidade Básica de Saúde da Fazendinha, depois da entrega ali da Praça do Tamarineiro, esta aqui possivelmente será uma das próximas a serem entregues. Bem adiantados já os trabalhos aqui, aqui também é mais uma praça que vai ganhar academia ao ar livre, assim como as outras também têm ganhado. Aqui o piso intertravado, o trabalho já está acontecendo, está sendo realizado aqui. Já foram construídas mais de 20, entre construídas e reformadas, mais de 20 praças em Caxias. Trabalhos como esses aqui dão uma valorização às residências ao lado e dão mais urbanidade aqui ao espaço. Esse espaço aqui, por exemplo, só tinha um mato aqui, está sendo transformado num belo espaço de lazer, daqui a pouco, para a comunidade da Fazendinha. É isso aí, a gente volta em qualquer momento aí com outras informações para o canal do Julimar Silva. A gente volta em Caxias. 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 Obrigado.